Em Pato Branco, o SENAC está com as inscrições abertas para cursos técnicos e profissionalizantes. Os cursos oportunizam a entrada facilitada no mercado de trabalho. Ter um certificado do SENAC com a referência de uma instituição com 75 anos, ofertando com qualidade a qualificação profissional e aperfeiçoamento profissional, com certeza é uma abertura para o mercado de trabalho. Dois cursos técnicos serão ofertados, em administração e em recursos humanos. As aulas iniciam no dia 15 de maio. O modelo de ensino é a distância. Dentro do programa da gratuidade do SENAC, nós estamos com diversos cursos gratuitos. Entre os cursos que nós estamos ofertando para a população de Pato Branco e também na micro região, são os nossos cursos técnicos no formato EAD. Então é uma grande oportunidade para os patobranquenses adquirirem conhecimento, buscarem novos conhecimentos e colocarem isso em prática. Dentre os cursos profissionalizantes, serão ofertados cursos de preparo de pizza, cuidador de idosos, assistente administrativo, massagista, produção de tortas doces e salgadas, preparo de pães artesanais, preparo de massas frescas e recheadas e preparo de salgados. São abertos à comunidade em geral, todos eles têm o pré-requisito de idade e escolaridade também, mas qualquer município aqui de Pato Branco pode estar fazendo o curso e também da nossa micro região aqui de Pato Branco. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone WhatsApp 0800 643 634 6. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de abril.